Sejam muito bem-vindos a mais um programa Seu Destino E hoje o programa está um pouco diferente Vocês perceberam que não é a Ellen que está aqui Isso mesmo, eu, Camila, do Dica Amiga Vim até Itu para conferir um pouco do rodeio da cidade E vou mostrar para vocês Vem comigo E a gente está aqui com a Aline Lima Que hoje está sentindo uma emoção um pouco diferente Ela que está acostumada a estar na arena competindo Hoje está aqui apresentando o rodeio de Itu Me conta como está um pouco dessa emoção Olha, eu estou aqui comentando a final da NTT Dos três tambores Está acontecendo pela primeira vez aqui em Itu E participar de uma final é muito emocionante E de dentro da arena, comentando, vendo as meninas correndo Passa um filme na minha cabeça Não tem como a gente não lembrar da época, né Da minha época de competidora E já passei muita situação parecida com essa É gostoso demais poder participar de uma final Mesmo que seja como comentarista É um prazer para mim Muito bacana E a Aline, para quem não se lembra Já participou do programa Seu Destino Na Estrada com o Alisson Lima Que é nada mais nada menos que o irmão dela E hoje a gente está aqui no rodeio com ela E o que você está achando do rodeio? Qual a sua expectativa para os próximos dias? Eu cheguei a primeira noite, né? Mas eu achei muito legal Porque começou bem mais cedo com a prova E o rodeio já estava lotado Então o pessoal veio mesmo para acompanhar os três tambores E isso é muito legal, né? E aí a gente vê uma casa cheia logo cedo Fila no estacionamento, aquela loucura Eu acho isso muito bom Ver o pessoal prestigiando Porque todo mundo gosta O rodeio está lindo A gente está aqui trabalhando Mas consegue aproveitar um pouco Está tudo incrível Amanhã estaremos de novo aqui Então amanhã a gente também vai estar aqui E o rodeio de tu é o rodeio onde todo mundo se encontra E a gente se encontra a Aline Lima aqui também Foi um prazer falar com vocês Um beijo para ela também Beijo, gente E nós conversamos também com a dupla Luiz Miguel e Daniel Nascidos no Paraná A dupla reside hoje aqui em Campinas Em entrevista explosiva Os dois nos contaram sua trajetória A dupla iniciou sua carreira ainda na infância Luiz Miguel aos 11 anos de idade E Daniel aos 14 anos Ambos influenciados pelo pai Serena Você pode perceber que no rodeio de tu Todo mundo se encontra e tem todas as idades A gente está aqui com Samuca E eu quero saber se não é a primeira vez que você vem Ou já veio antes? Já vim antes, lógico E me fala uma coisa O que você mais gosta do rodeio? Ah, de ver o boi e as mulherada Então esse aqui veio para aproveitar, né? Lógico Obrigada, amigo Obrigado Agora a gente desceu aqui para a arena Para sentir um pouco mais esse clima romântico Esse clima intimista com Jorge e Matheus Então, para vocês, mais um pouquinho de Jorge e Matheus Eu achei Eu achei Eu achei Se quer ser Mas eu sou pra ver Quer curtir balada Já tem seu parceiro Ou ficar em casa Mando o dia inteiro Tive de comigo 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 Tive de comigo